O ruim de carro velho é isso galera, o golzinho só nos trabalhos, vim só colocar álcool no carro Tava parado, falava que esse é o golzinho, o golzinho já deu bem ó, tá patinando o lado esquerdo aqui, eu não sei o que é Eu acelero ele, sei lá que barato que der, então é até perigo aqui velho, 3 horas, 2 horas da manhã Carro quebrado, ver se o brother meu socorre nós ali, já liguei pro mecânico, vamos ver se ele salva nós também essa semana O carro que dá trabalho é o golzinho O brother nosso veio salvar É assim, só dá trabalho com o golzinho Não, o golzinho só dá trabalho né pai Vamos ver se vai dar certo, se ele vai saber puxar Ah, vai dar certo, é isso? Tá indo Tá indo Já cheguei em casa Os caras tão empurrando agora ali ó Tá chegando em casa, tá chegando Vamos ver se ele desce agora A rua é limpar, vamos ver Ele desce agora, vou parar na porta de casa A garagem dos sonhos galera, 9 horas da manhã, não dormi ainda Deixa eu conseguir trazer meu golzinho aí até a garagem A garagem tá faltando alguns carros ainda né, falta o Celta, falta o Passat Né, mas o camarão tá aí ó Camarão, a visão Nossa Tiger, a Tigerzera Nossa Free Fire Né, nossa Tabazak Pega a visão A Tigerzera Olha o nosso camarão Olha o golzinho Golzinho turbo A Horneteira Olha a Xijoteira Olha aí a Camarão né Felice Tudo fruto de sonhos né Tudo aqui que tá aqui Essa garagem, essa casa, essa mansão Tudo foi fruto de sonhos Não tem muito pra chegar aqui, sabe Não tem nada roubado Não tem nada, né Feito de má fé Não tem nada Desonesto aqui Tudo fruto do meu trabalho Fruto do meu Da minha correria Do meu dia a dia Do canal Desse canal aqui ó Então aos poucos eu vou Realizando todos os meus sonhos Ainda tem muitos sonhos pra ser realizados ainda Muito trabalho pra acontecer Né E esse é um deles galera Garagem dos sonhos Essa é minha garagem Essa é minha vida Fizemos um trabalho aí ó De luz né Eu vou fazer umas É Uns grafite Inclusive se você faz grafite É de São Paulo aí Manta um contato pra gente O grafite tá tudo de alien Alien pra tudo quanto é lado Então se você faz grafite Vamos fazer alien aí Ninguém vai entender nada Que nem diz o pobre louco Né Enquanto isso Seu vizinho eu já ia lavando o carro Ó o Jair Só na Só lavando o carro Já ia acordar cedo Era assim Seis horas da manhã Eu já tava de pé Já Então logo menos O Passat vai tá de volta Nosso Passatão Logo menos O Celtinha Dona Amélia Vai tá pronto E Hoje tá vindo um guincho Né Lá do Juninho Da Racetech Pra levar o golzinho Pra ver o que é Né Então Provavelmente Daqui a pouquinho Já vai vir um guincho aí Carro turbo Só BO Carro antigo Carro antigo Então você que curte carro antigo Você tem que ter uma poupança Chamada BO Né Que é Sempre que precisar Já tá Já tá disponível Tem nossa horneteira Né Tem Tá com 5 mil quilômetros rodado 2014 Zero Mano Acredito que é uma É da hornete mais nova Aí do Youtube Do Brasil Tem nossa XJ Também 2018 Ah não sei se é 2018 Ou 2017 Tá com 4 mil quilômetros rodados 4 mil Vamos ver certinho Essa tá com painel 5.700 quilômetros Velho Modelo 2017 Tá zero Também acredito que seja Uma das mais novas Aí do Brasil Tem nosso Camaro Tá com 40 mil quilômetros Carro a gente não fala o ano Pra as moedas não achar Né Pra não ver a tabela FIP Tem as motinhas elétricas Né Tem a nossa motinha Minha primeira motinha do canal Se você ver Essa Tem essa segunda moto Né Free Fire Essa foi uma das primeiras motos Né Acho Não sei onde parou O vídeo parou do nada Essa foi a minha primeira moto Fiquei muito feliz Quando conquistei ela Essa foi a segunda moto Né Da minha vida Pegamos uma dívida aí E Tava toda Sem documento Porra Toda consegui Tá toda zero Já tá no meu nome também Tá toda Né Tudo pago Tudo Essa é uma Tiger 2019 Velho Essa tá zero Mano Pelo fato de ser 2019 Né Tá zero Painel zoom eletrônico Já 2.700 km Mano Tá zero Velho Zerado Essa é a nossa garagem Faltam alguns carros ainda Né Galera E tudo aqui é conteúdo do Youtube Né Tudo é pra vocês aí Né Tudo é motivação Tudo é sonho Metas Né Então Ó que legal Saindo da garagem Já vai de cara Pro meu escritório Que vai ser meu escritório Pra eu receber meus patrocinadores Pra eu receber parceiros Pra eu entrar de dia Sabe Vai vir os móveis Provavelmente hoje Pra eu resolver meus B.O.s Né Vai ter uma televisão aqui Pra discutir metas Ali é meu estoque Né Então Tudo tá acontecendo conforme a música aí Mas conforme meus sonhos Conforme minhas metas Né Então Essa é a garagem dos sonhos Mano O Jair Se eu já ir lavar o carro dele A calçada dele já tá 100% aí Ó O Jair Dando um talentinho no carro dele A churra do vizinho E aí E aí E aí Lavando o carro Jair Só dar uma lavadinha aí Né E a calçada Tá boa Tá ótimo Entrou aí Entrou Saiu Aí tá Aí tá seguro Aí Aí Fidelizou Portãozão Falta mais nada O que que falta Jair na sua vida É só Diz abençoar Mais Mais abençoado Que o Jair Sempre é fiel Sempre é fiel Cinza Cinza É a mesma cor do outro ali Pra ficar legal É isso aí Vamos meter macho Aí vou Solo falou que vai pintar Não vou pintar Isso aí eu pinto Mas você tem tinta aí É Você tem tinta Não Eu tenho que comprar tinta Vamos comprar Comprar tinta Precisa de presente aí Tá bom Você quer outra foto Menor Não deu Pega lá o celular Tudo bem É isso aí Jair Seu famoso Esse aqui tá mais famoso Olha lá Ó Jair passou Tudo bom Tudo bom Vem Já saiu Tamo junto Nove horas da manhã Não vai dormir não Mano Já 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 o bacanada Aí vou cuidar lá Após dia a noite Tem isso Tô louco Vai dormir pra caralho Mano Tô louco Então é isso Nove horas da manhã Nem dormir ainda Ó o Betão 18 aí Você viu onde aquela mina saiu Que você trouxe aí Minha amiga É Da onde que ela Você viu onde ela saiu né Você já sabia disso Sabia E você traz Oi E você trouxe pra casa Não assim É Conteúdo não Beto É Conteúdo não É Danado Danado né O que a sua mãe Vinha aí perguntar Tem amiga Hã? Falou que tem amiga Entendi Sem preconceitos É Isso que eu ia falar agora Então o pessoal Já tá acordada Já Camponesa Fazendo um card Ali Acordada já Fia? Sempre Acordada já Claro Aí sim Dormiu bem? Dormi Caraca Aí sim Tamo junto Juntar não corre Nem dormiu Beto? Dormi Vamos ver como vê Se ele tá dormindo Tá morto Vamos ver Vamos pintar o pé dele Ele não pintou o seu Vamos pintar o pé dele Tá Beto Tenta o pé do mesmo Vai devagar Não tem Roberto Deixa lá não Parece meio desajuntado Meu ainda tá Manca Ó Abaixa Vamos lá Tenta o pé dogar Se ele não se chama Tenta o pé doías As 하루 E o pé doas Tenta o pé doar Como que se chama archaeological O que é isso? Não, não. Não, não. Que lindo. Opa. Um, dois, dois. Papai. Peraí, peraí, peraí. Ninguém dorme. Ninguém dorme. É uma criança. Opa. Opa. Olha o seu cartão aqui, Cris. Eu vou, Bê. Você pega o seu cartão, Cris? Bê, bê, bê. Não, não na flor da mãe, não, Bê. Por favor, Bê. Na flor da mãe, não. Sabe que a mãe não gostava disso aí, não, né, meu, Bê? Sabe, é sério, gente com a mãe, pra você ver, filho? Você arrumava logo pra cabeça, né, Bê? Não, não, não. Meu tênis também não, Bê. Meu tênis não, Bê. Irmão. Mano, o Bê toma pré-treino, brother. Pré-treino do B, irmão. O Bê toma pré-treino. Fala-se, irmão. O bichão... Não, não, não. Não mijei, não, brother. Ô. Ô, Bê. Mijei, não. Não pode me fazer essas coisinhas, não, Bê. O que é isso aí, rapaziada? Eu tô finalizando o vídeo. Ó, o Bê, o meu porquinho, né? O Bê tá com a barriguinha tão grande, né? Parece tão porquinho, né? Um carinho de cachorro, hein? Bê, Bê. Bê, vem cá, Bê, 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 Bê. Vem cá, Bê. Bê, Bê, Bê. Mostra o fajo com esse cachorro que é o arendo, aqui, gente, é o arendo, Bê, 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 Bê. Vem cá, mostra o arendo pro pessoal que você tem o arendo, porco. Fala pra rapaziada que você tem o arendo, daqui, ó. O arendo, Bê, O arendo. Há, 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 há. Há, 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 há. Cada um tem uma loucura com seu cachorro, né, Férias? A minha fala do arendo. O Bê tá parecendo um boi mesmo. O Bê! Fala comigo aqui, Bê, Bê, Bê. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que viu Nessa garagem aí Não, B, não mija aí não Não, B, 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 B Vem cá, B De novo, irmão, só sai do bagulho pra mijar, brother Vem cá, B Não, mija de novo aí não Não tá lá de cima pisando na mente Pisando Fideliza no mic Vídeo motivacional aí, mostrando um pouquinho dos meus ganhos Da minha De novo, irmão Minha trajetória Espero que vocês tenham gostado, fellas Nunca se esqueça Que eu nasci aqui, viu, fellas E daqui eu não saí Daqui eu permaneciarei Tamo junto